Fala galera, beleza? Aqui é o Andrei, tô voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez é uma gameplay de Hell Let Lose com meu amigo Mendigo, Mendigo Rico. Nós estávamos jogando de Recon, né? Era a primeira vez dele jogando de Recon, então eu passei umas dicas. A partida acabou muito rápido porque não teve ali uma união muito grande de estratégia e liderança. A gente perdeu a partida muito rápida, a gente veio de uma série de partidas perdendo, né? Umas três vezes consecutivos. Então, a gameplay não ficou tão grande por causa disso e na hora que a gente conseguiu chegar lá na base inimiga pra destruir nodo e tal, camperar artilharia, a gente acabou perdendo a batalha, não tinha muito o que fazer. Mas é isso, eu peço que você deixe um like no vídeo aí pra ajudar no engajamento, deixe um comentário, também ajuda muito no engajamento e se inscreva no canal se não for inscrito. É isso aí, valeu, falou e fui. A deles é o contrário, só que a gente não consegue ver. Nossa, é longe pra caralho. Eu vou fazer uns killzinhos bonitos. Sim, mano, a gameplay de sniper é uma das mais divertidas. E os caras só não podem me achar. É duro, mano, porque esse jogo é muito... Ou, eu encontro direto o nego só escutando o som. E tipo assim, eu abro o mapa, aí eu vejo que não tem ninguém e eu tô escutando o tiro. Sabe quando você escuta o tiro perto? Sim. Ah, aí você se entrega, caralho. Aquele cara, lembra que eu falei, caralho, tomei um susto da porra? Foi nisso. O cara me pegou. Eu tava escondido, dando tiro em geral, só que ele passou perto e ele me escutou. Bala, boa, 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 boa. Bora, galera, entra, já vou sair. Anda ali, anda ali. Boa, boa. Por que eles querem expulsar o maluquinho? Não sei, eu ignoro. Bate! E depois vamos fazer uma play de jogando de artilharia? Pode ser. Agora aprende. É um pouquinho complexo, mas é bom. Mas aí tem que criar o quê? Um esquadrão de artilharia? Ou não tem isso aqui? É um esquadrão normal. Aí eu vou bater. Ah, você é que tá dirigindo? É. Eu não posso fazer merda, porque esse primeiro caminho aqui que leva o time inteiro pro ponto é bem importante. Caminhão de suprimento. O caminhão de suprimento é que nem um esquadro, ele vai lá na posição e deixa ele. Deixa o suprimento. É, aí ele tem que recarregar na base, é igual a squad, mano. É, só que eu achei mais elaborado. Estação de reparo, depósito de munição. Só que você consegue construir essas coisas, depósito de munição, estação de reparo no squad, tá ligado? Aqui tem também. Dá pra construir? Tem. Engenheiro que faz. Eu gostei dessa função de avanço. Eu acho que deveria ter isso no squad, mas não tem. Como assim função de avanço? Ah, você toma um ponto aí e você avança no mapa, entendeu? Ah, sim. É. Ah, que legal. Dá pra sinalizar também aqui, ó. Aí os inimigos já estão lá tomando o bagulho, mano. Caralho. Já estão em avaleta? Existe uma chance bem grande de ser emboscado aqui, mas o nosso objetivo é ir lá pra trás do ponto, tá ligado? Eu só vou deixar o agorizado aqui. Tem caminhão lá? Não. Quer dizer, é bom, né? Quer dizer, se der, não sei. Lá não vai passar despercebido, caminhão. Ah, porra, eu errei o caminho. Sem dúvida. Ô, mano, não é boa ideia se você fazer isso que você está fazendo. Eu vou sozinho, né? Vai ser totalmente fuzilado. Ó, os otários já saíram. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou levar a gente pro outro lado ali, ó. Deixa esse ponto aí. Eu vou pra lá. Olha, eu tô tomando tiro. Ai! Vamos fazer o seguinte. A gente vai parar bem aqui e vai descer do caminhão. Não, mas para, para. Não para aqui, não. Vai, desce, 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 desce. Entra cover. Isso aí, guri. Botar um OP rapidola aqui. Aperta shift. Caraca, que porra é essa? Quem que é esse cara? Tem com um radinho nas costas. É o comodão? Não, ele é suporte. Vambora, vambora. A gente tem que ir lá pra... Deixa eu marcar aqui. Vou marcar em... O que isso faz? Você tem que ver a marca de observar lá. Mil metros? É lá que nós temos que ir. O que esse avião de reconhecimento faz? O avião de reconhecimento, ele explota os inimigos no mapa. Tá vendo o potinho vermelho piscando? Aqui, ó. Então, é onde tem vagabundo. No caso, aí o comandante tá gastando ponto, né? Porque no começo do jogo não tem por que botar essa merda, mas... Mas não foi você que chamou? Não, eu sou o líder de esquadrão. Comandante da partida que tem essas habilidades, entendeu? Chamar o avião de reconhecimento. É. Vamos avançando aqui. A gente tem que ir lá pra trás, mano. Vou botar a marca de avançar aqui. É o caminho que a gente vai percorrer. Ó, tá vendo as marcas verdes lá? Sim. Nós temos que ir. Cuidado, cuidado. Cuidado. A gente vai beirando a cerca-viva aqui, ó. Ó, tu tá vendo aquela porra caindo ali? O paraquedas vermelho? Isso aí. Aquilo é suprimento inimigo. Vamos fazer nodo aí, gente. Então, a gente tem que lá destruir. Porque o inimigo não vai conseguir construir guarnição. Eu já deixei. Pera aí. Tem suprimento lá nos... Entre C2 e C3 lá. Eu já deixei lá. Aí tá caindo o suprimento inimigo na minha marca de guarnição inimiga. Do recon. Tô indo averiguar lá. Bora lá, bora lá. O que tá caindo? Tá explodindo uns bagulho no céu. É antiaérea? É antiaérea. É do cenário só. Ai, cuidado. Tu morreu? Tu morreu? Porra, porra. Morrei, morrei. Eu vou tentar fazer uma guerra nas costas deles. Caralho, viado. Hum, tomei também. Ah, ramelou. Armoscou, não armoscou. Já tão tirando em mim. Tem nego aqui, né? Eu não devia ter feito isso, cara. Ah, então. Aí eu... A gente foi... Nossa, nem vi o cara, mano. Eu nem vi o cara. Você viu o cara? Não, então. Tu viu que eu falei que tava caindo o suprimento? É porque tem vagabundo lá, mano. Eles vão fazer guarnição lá, então... E a gente foi justamente no campo aberto. Oh, inteligência. Mas normal, normal. Normal, normal. Ó, nasce no nosso OP, já tá hot. Tem nego perto. Já mete uns snipes logo aí, mano. Mas é que eu não tenho uma visão privilegiada. Tem que... Posiciona. Cuidado que tem nego aqui perto. Ai! Aqui! Caralho, mano. Que susto, mano. Você viu na minha frente? Colocou uma... Eu morri também. Caralho, que susto da porra, viado. Eu disparei. Eu disparei. Só que eu errei. Eu disparei sem mirar, tá ligado? Bem-vindo ao Hellet. Não deu bom. Não deu bom. Deu péssimo. Ó, spawnam na guarnição ali do E4. Estamos na pica aqui. Preciso de marcações de... Acabei de marcar um. 3, você fala, né? É, E3. Ah, caralho. O mal começou, eu já morri 200, só. Não, é normal, mano. A gente tem que arrumar um jeito de ir lá pra trás dele, inimiga. Pelo menos uns 4 lá. Deu que nós tá andando muito exposto. É, porque o mapa, ele é bem... É assim mesmo. Não, mas não revelou. Nós não bateu uma visão antes de atravessar. Ah, nós só saiu andando. Oi, mãe. Ô, ô, tanque, tanque. Volta aqui, ó. Tem um tanque na rua, velho. Que pessoa? Dá marcação minha. Que amigo? Quem é o amigo que eu tinha? Felipe? Não. O que você quer fazer? É, ele saiu. Mas ele tava aqui sem sentido. Não. Não, deu louco. Nem falou nada. Mano, eles... Se eu não me engano, era aqui, não era? Era. Era aqui. Tem pistolinha? Só vou achar ele aqui, ó. Pera aí. Eu acho que tu tem, não sei. Tô escutando tiro. Ó, tem um cara morto ali. Caiu um cara morto ali. Tem um blindado ali. Nossa, meu amigo do céu. Pingo blindado. Pingo blindado. Não, blindado foi... Descluído. Eu olhei ele e veio um míssil. Eu acertou ele direto. Ok, show. Deu nem tempo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui perto de ti. Era aqui, ó. Era aqui, ó. Eu acho que o raio dele tá ali, ó. Então, ainda agora passou uns olhados nossos aqui, mano. Provavelmente não tem mais ninguém, não. Mas vamos dar uma olhada. Raiva da porra. Tá destruindo o negócio deles. Tirei o dedo com o gelo. Não tem mais nada? Acho que não. Não tem mais nada? Aparentemente não. Quem entrou? Eu. Caralho, tiro! E aí, mole, mole? Foi você? Não, não foi eu não. Revida, porra! Atira! Porra, eu vou saber de onde foi. É sniper, porra. Ué, veio onde morreu o vagabundo. Por aqui, ó. Eu não morri, não. Isso não é sniper, não. Isso é uma carra. Puta! Me estouraram na... Na trincheira, mano. Caralho. Você vai entrar, mule, mule. É, de recon. Mas se tu entrar, a gente pode pegar um tanque, esse pau, de squad normal mesmo. Não sei. Quem é? Mule, mule. Molequitos. Eu mandei bombardeio. Vou jogar um pouquinho. Beleza. Nossa, mano. Eu entrei numa partida ainda agora, em Kursk. Durou meia hora, mano. Foi só perdendo. Nossa, foi muito rápido. Eu tô muito exposto. Não tem um posicionamento bom aqui. Não é nem brincadeira. Nossa, artilharia. Tô escutando o tiro. O cara tá entre o mato aqui, certeza. Pegou outro. Ah, vi, 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 vi. Caralho. Comandante, garro e fuego. Acho que ele não me viu. Ó, ó, tem cara na trincheira. Tem cara na trincheira. Tá movido. Boa, graças. Um tchau, tchau. Da trincheira, trincheira. Eu morri, tá? Ah, HLL? Pegou, pegou? A gente tá no da CF. CF. HLL, qualquer um. Uhum. Achei. Pegou. Era pela Zazia. O marido, mano. Porra. Tem um tanque... Por aqui. Aí, molequitas. Hoje a tarde a gente jogou uma partida de... É... Ofensiva em Stalingrado. Muito épica, mano. Foi muito intenso. Tô louco. É legal, Stalingrado. O mapa é bem pesado. Comando, a guarnição da defesa caiu. Acho que foi um tanque que atirou nela. Jogaram um míssil, mano. Ô, André. Não tá dando muito bom, não, cara. Ele ia indo pra essa direção aqui, não. De sniper. Muito exposto. Não, eu tô dando a volta aqui. Opa, mapa... Abre o mapa aí pra dar uma olhada. Tá tudo espotado. Muito exposto. Muito exposto. Demais. Desperante. Ó, eu botei uma OP num lugar diferente, tá? Não sei se tu consegue ver, hein. Tô disposto. Mais. Oh, moniquez, não tem como dar zoom aí no bagulho de sniper? Você tem essa mira aí? Tô tem essa mira. Caralho. Aqui é 1940, mano. Tá achando que... É? Tá achando que é... Coffee Dutch? Dá um desliza aí. Melhor que isso, só binóculos. Do... Do oficial. Uhum. Pena que não atira, né? É. Ou... Uma luneta de tanque. Nossa, mano. Se a luneta de tanque tivesse pelo menos uma metradorazinha, com a ideia de kill que eu já teria feito. Ô, louco. Seria muito roubado. Igual no Fury, que o maluco lá tem uma metrador em cima da escotilha dele. A gente não pode chamar o veículo de reconhecimento? Então, tem que combinar com o tanquista lá, pá. Pra ele dar certinho. Eu tô avançando aqui. Consegui um lugar maneiro. Tá me vendo no mapa, ó, viado? Nossa, que balinha, viado, que eu peguei o cara, mano. Matei o cara de muito longe, você não tá ligado. É isso aí, mano. Caralho, viado. Peguei o cara lá na puta que pariu ele atravessando o campo. A bala cai, né? Isso, mas tipo assim, eu joguei um pouquinho pro lado e falei, não vou acertar porque ele tá correndo no campo aberto. Nossa, ele só tombou. Opa, eu vi pra da puta. Tu jogou de ladinho? Eu tô escutando alguma coisa disparar, mano. Deve ser um blindado. É, tem um blindado dentro do ponto. Olha, aperta a M aí, pra tu ver o mapa. Merda, os caras atravessou. Eu marquei pra tu, tá? Não sei se tu tá vendo. Ó, quando tu morrer, spawna no meu OP aí que eu botei. Tá bem na esquerda do mapa aqui. É quando eu chegar... Eu vou tentar chegar o mais longe possível lá dentro da... De trás da linha inimiga. Pra gente dar aquela camperada básica, né? Acho que ali é o filho da puta. Caralho, tá passando um blindado do meu lado, véi. Pinga pra mim. Ah, não tem como. Se eu sair daqui, os caras vão me matar. Tem infantaria ao redor. Ó, tem vagabundo aqui. Tanque na defesa. Tanque inimigo na defesa. Ah, tem tanque inimigo na defesa, por isso sim. É, eu falei pros caras que quiseram me ouvir. Mano, tem uma galera passando por cima de mim. Mata, mano. Se eu levantar, eu tô fudido. Ó, vou marcar pro... Eu tô esperando eles... Eu tô esperando eles dar uma distância. Falta muito pra entrar, molequitas? É... Três jogadores na minha frente. Pessoal, um tanque aqui dentro do... Do currace. Nossa. A gente tá sem esquadrão de tanque? Sei, sei. Tamo levando um tirinho pra frente lá. Beleza. Vai na defesa. Defesa? É, vai na defesa. Aham. Esse tanque que tá na defesa, ele é pesado, senhora? Eu tô chegando lá, eu vou ver. Alguém consegue confirmar? Tá vendo meu OP, ô, mendigo? Anze e quatro. No... F6? Alô? Manda ele arre as calças aí, já. Peguei o cara na pistolinha, médio. Tudo de supressão. Ai, caralho. Depois de 76, joga suprimento no ponto do quadro. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, morri como? É... Foi o... Passou onde? Isso, passou um avião. Ih, como que ele me acertou? Porque tu tava na linha que ele ia passar. Puta que pariu, não é possível, cara. Spawna no OP que eu botei. Eu tô do stealth. Eu tô bem aqui na parte de trás, já. Tá. Aí eu vou pegar a atilharia deles? Isso. E a atilharia responde assim, ao comandante, ele passa a posição... Ah, tá. Sim. Ao comandante é quem solicitar, né? Os quadros de líder. Só que na maioria das vezes tu atira onde tu acha que tem inimigo. E você consegue ver o projétil ou não? Não, quando tu... Tu ouve a bomba caindo, tem tipo um aviso sonoro. Eu tô do stealth, tu tava comigo disposto, eu acabei pegando o... Atualizei o OP, tá mais na frente. Ai, ai, que beleza. Nas linhas inimigas já. Percebido por 5 minutos. Parede invisível. Ô, o tanque tá na estrada aqui, viu, gente? Vai, o tanque. Ué. Se for dessa parede invisível, mano, deixa eu passar. Posição do tanque, senhores. Ele tá depois do ponto. Ele tá recuando. Onde que nós vai fazer a nossa... Espera que eu vou chegar. Oi? Então, a gente vai dar uma bisoiada por aqui, ó. Tá vendo aí o mapa de avançar? O sinal. Tá por aí. Aí, de quebra, a gente vai procurar... A mesa do inimigo. Não vai por aí, não, porque aí não tem como passar. Vai procurar a mesa do inimigo e o bagulho de suprimento deles. É tipo umas cabaninhas, umas tendazinhas jogadas no mapa. A gente demora bastante, né? Oi? Demora alguns minutos pra eles pegarem de novo. É, demora. A gente tá bem no centro da cidade aqui. Pode ter... Quem faz o aguerro aí, né? Fica atento por aqui, tá? O botaria pegou um comando aí. Vamos daí. É, cara. Tomaram o co... Pode ter a galera da logística, né, passando. Você fica a mesma hora olhando, caçando alguém e não acha. Aí, olha que cê sai. Contra aqui, ó, pra gente sair da rua. Cara. Ó, galera, olha o mapa, olha o mapa. Olha o mapa, tá? Então, mas quando a gente achar a artilha ali matar, os caras vão saber que a gente tá por aqui. É, eles vão saber que a gente tá camperando. Só que a gente vai ficar escondido em lugarzinho e os caras não vão ter como saber. Ó. Ó, cuidado aqui que é um campo meio aberto. Vou mandar mais suprimento aí na vez que... Temos um caminhão de suministro, a la derecha. Caminhão de suplais. Tu, tu queres uno? Si, a la derecha. Caminhão de suplais, arriba a la derecha. Ok. Soltou? Estou morto. É, isso é artilharia, tá ouvindo? Soltou. Aham. É ela que a gente tem que matar. A gente tem que se lanciar e se filhar da puta aí. Tem alguma casa aberta pra gente entrar? Hum, não. Acho que tem um bico por aqui. Ou não? Comando, solta outro caminhão de suprimento no meio antes que... Sacodão, já mandei um lá embaixo. Nem por aqui pelo lado dá pra gente por trás. Andando no meio da rua e vai que passa alguém. Um. Me tira aqui, eu vou dar um corrido. Deixa eu botar um... Na OP bem aqui. Deixa eu ver não, de noite a nossa, né? Tá bem... Uhum. Que isso, cara? Sorry. Espera aí, tá muito baixo. Não ouvi. O pessoal tem que informar se explodiu o tanque ou não. Se o tanque não se esquivou, senão como é que o comandante vai saber pra poder mandar um ataque aéreo? Vai que ele tem ataque de precisão e aí não tem como. Tem que informar. Então, a gente é destruir os pontos e fazer... Os nodos é o bagulho que dá recurso pro comandante, pra ele mandar tanque, tem o de gasolina, tem o de pessoal e tem o de munição. E esse nodo só fica na retaguarda deles. É. Geralmente. Fica nos cantinhos do mapa aqui, na parte de trás. Aí, destruindo a gente atrás. Se tu ver, mano, é tipo umas construções bizarras, assim, tipo... Uma... Uma... Uma defesa. Uma cabana, é uma barraquinha e tal, um bagulho assim. Todo mundo... Ó, aquilo ali é a base deles, hein? Esperto. Bem na frente, já. Marcação easy de tanque confirmada, hein? É, isso aí é a base deles. Caralho. Esse aqui é o QG do lado. Vai tá aqui. É. Cadê a arte ali? Fica no meio. Deixa eu ver onde tá o nosso OP. Vai ter que atravessar. Vou esconder nosso OP por aqui. Caso a gente morra, não tem que andar tudo de novo. Aqui é perfeito, hein? Peraí, não. Aqui não. Bem aqui. De quebra pode tá por aqui, os nodos. Deixa eu tirar essa minha lagarta. Cadê ela? Achei os nodos. Vem cá. Peraí, peraí. Peraí, saiu. Não, não é nodo, não. Acabei de lançar um. Ah, eu vou pegar ela. É o que? É cenário. Eu vou com o suprimento e faço as guerras. Peraí. Mano, cadê a artilharia? Marca pra ti. A artilharia geralmente fica bem aqui, ó. Marca de avançar. Agora a gente vai dar uma volta por trás ali, tranquilo. Aí não é por trás, né? Você tá passando bem na rua. Relaxa, relaxa. Aí spawna os caras. Ó, achei os nodos dele. Fica bem aqui ou ali, me dando cobertura enquanto eu vou lá atirar. Aqui? Porque tu... É, tu tem sniper? É, tu tá no lugar. É. O nodo tá ali na frente. Peraí, cadê? Ali, ali o nodo. Me protege, mano. O que eu tenho que fazer? Deita em algum lugar aí e fica mirando. Se aparecer algum vagabundo, tu dá um teco. Ai, caralho. Tinha uma mina? Puta que pariu. Caralho, te pegaram bonito, mano. É, era uma mina. Você não olhou pro chão, não? Não, não. Não, mano. Não esperava que vagabundo ia trolar, né? Você acha que os caras não pensam, né? Que a gente iria vir. Eu não pensei, mano. Eles fizeram a mina, mas aí virou... Caralho, eu devia ter gravado isso, mano. Foi engraçado. Eu queria iria. Caralho, mano. Vou botar a mina perto do nosso P. Só pra nego não ficar zoando, não. Impossível, impossível, impossível. Caralho, mano. Tu virou merda. Caralho. É, mano. Destruição bizarra. Caralho, mano. Você é louco. A destruição desse jogo. Porra, vai tomar no cu. Cadê? Mostra no chão ou é invisível a mina? Não tem essa nesse jogo. Não, tu vê um bagulhinho preto. Espera que não tenha... Eu, fica safe, hein, viado. Tem que me proteger. Ó, tem um nudo bem ali. Essa porra aqui. Mandei um leve, cara. Fica matando, catarinha. Tem outra mina aqui. Tem outra mina aqui. Pera aí. Tira essa porra daí, caralho. Tudo isso aqui é nudo, ó. Esses bagulhos. A gente tem que destruir. Fica me dando cover aí enquanto eu destruir. Onde eles spawnam? Só pra me subir mais pra frente? Não. É o engenheiro que coloca. Não, eu tô falando onde o... Ah, o inimigo? Qualquer parte daí do lugar, mano. Eu não sei exatamente. É tu que tá andando? Não. Então marca que tem alguém aí. Escuta e passa na lama. Estou dando essa merda logo aí. Comando, eu tô destruindo os nodos inimigos. Boa, boa, mano. Tem um boom ali, viado. Que da hora. Dá pra destruir, sabotar o veículo inimigo? Infelizmente, não. Deveria. Só... Tipo, a gente marca o lugar e os caras não conseguem entrar, tá ligado? Como assim, marcar? Ficar mirando. Tu tem sniper, tu fica de longe mirando. E quando tu vê o cara entrando, tu teco. Teco na cara. Eu tô esquadrão. Faltou o esquadrão de... Precisava de uma posição melhor. Você tá destruindo aí? Tô destruindo, demora um pouquinho. Aparece uma mensagem pra eles ou não? Não, eles não sabem. Mas no mapa, se eles olhar, vai ver que tá sumindo. É, vai ver que sumiu. Galera, pede pro suprimento largar... Suprai aí, galera. Os caras tão tirando tudo que eu tô jogando, véi. Eu tô ouvindo os pássaros, mano. Vê se não tem o pé de mim... Ah, tá. Pô, que susto. É, eu. Eu tenho que tentar dar a volta, mas eu tô precisando a vida. Virei bosta, mano. É um negócio em preto, você falou? É, mas eu já destruí as que tinha. Geralmente é só duas, né, que o cara consegue botar. Mas senta o dedo nele. Você foi mais de um engenheiro. É tu que tá andando aqui, né? É, pô. Tô tentando dar a volta. O cara fica do outro lado. Meu Deus, o negócio demorado. Ih, molequitas, entrou? Mandei suprimento aí, galera, na defesa. Faz da guerra. Meu Deus. Tá difícil de alguém sair aí. Tá. O jogo está... Galera, não trabalha, mano. Hoje era 4 horas da tarde. Eu não conseguia jogar. Ah, a gente tá perdendo lá, mano. Olha só, velho. Nossa, que merda, mano. Não mudou nada. Nós estamos fazendo nosso trabalho aqui. A partida continua uma merda. Eu peguei dois caras, tá bom. Fez o que, rapaz? Matei dois caras. Entendi. Mano, essa antiaérea aí, é... Onde ela fica? É player ou não? Não, não, é do cenário só. Ah. Nossa, vai destruir a Gary aqui. Já jogou o Post Scripton? Tem lá... Tipo, tem um mapa que tu... Que tu spawna no aviãozinho. Tu pula do avião. Aí tem antiaérea lá. É maneira. Mas aqui não tem ainda. Espera que eu coloque, não sei. Você viu todos? Eu spawna um filho da puta aqui. Pera aí. Spawnau dois tanquistas, mano. Mata os caras. Peguei, peguei um. Peguei o outro. Matei os dois? Não sei, eu tiro no um aqui. Ah, já joguei. Eu tô ali atrás, ó. Matei outro. Então tá, todo mundo remobiliza pra aquela garantição de defesa antes que ela caia. Ah, perdemos já, mano. Puta que pariu. A nação. A gente tá de americano. Boa. É o que tem vaga. Ah, eu posso ir de blindado e transportar vocês. Ah, então. É porque a partida... Acabou aqui. Mata os caras, mano. Me mataram. Acabou a partida? É. F. Tá no tequinho final já do último... Do último... A gente pode digitar aqui. Na próxima. Você matou o outro? Não, eu matei um e morri. Ah, você matou um. Nossa, um tanque aqui dentro. Show. Peguei o outro. Imagina, já perdeu, mano. Nem... Tanque, cuidado, tem um tiger aqui, ó. GG, guys. Aqui, ó. Essa... Recua. Se esconde. Ih, vem na hora de nascer. O cara chega. Ele tá aqui na rua. Ih, o vagabundo... Pegaram o tanque. Pelo menos, mendigo, nós fizemos nosso trabalho. Eu vou te dar um pontinho aqui, ó. Caralho, velho.